Meu Deus do céu, estão ajudando o papai a espalhar os cílios, né? Gente, está ali, o sol já se pondo, graças a meu bom Deus. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu carinho e Teu amor, Deus, com cada um de nós. Abençoa cada um desses meus seguidores, Senhor, que me acompanha aí, que goste do que eu faço. Abençoa, Pai, supre cada um deles. Se o Senhor sabe o que precisa, o que carecemos, Senhor. Abençoa, muitíssimo obrigado, meu Deus, por mais um dia estar aqui minha cachorradinha. Obrigado para a minha cachorradinha, Senhor, que estão aqui saudáveis brincando. Eita, meu Deus do céu. Vixe, meu Deus do céu, está me chocando a pegar o papai. Oi, gente, para aqui. Não tem ninguém, gente, aqui só eu, meu Deus, e a minha cachorradinha. Eita, meu Deus do céu. Devagar, meu filho, para não machucar uns outros, meu filho. Vai uma metinha ali com o Xuxa, gente. Eita, Deus abençoe, gente, vocês, viu? Eita, companhia maravilhosa, gente.